Fala galera! Hoje vou passar pra vocês o solo da música Cama de Capim, dos Zezé de Camargo e Luciano. Fazer o solo no tempo normal, depois faço lentamente com a tabulatura, fazendo o tom original Mi maior. Solo, esse aqui. Lentamente, olha só. Primeira parte. De novo. Próxima parte. De novo. Próxima parte. Próxima parte. De novo. Próxima parte. Esse é o solo. Ele faz duas vezes, beleza? Próxima parte. Amém.